Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Liz, para mais um tema, mais um vídeo. Se você me encontrou no YouTube e gostar da proposta do canal, se inscreve aí, vem trazer sua energia para juntinho de nós. Bom, eu vou fazer um vídeo hoje, já me pedem isso já há algum tempo, tá? Mas eu nunca, como eu quase não assisto, na verdade eu não assisto, não sou muito de fã de realities, tá? Mas, como esse casal, um casal que está muito na mídia, sendo muito falado, né? E o reality está acabando, que é o PowerCamp 22. O casal Brenda e Matheus, né? Eles estão aí praticamente na final, se não estão na final. E a gente quer saber, o pessoal quer saber aí, Liz. Esse casal, qual é desse casal? Qual o futuro desse casal? Eles vão realmente ganhar o reality? Será? Vamos ver o que espera, quais são as energias do momento, quais são as próximas energias, o que está por vir aí no caminho de Brenda e Matheus, o casal Breteus. Vambora! Então, é isso. Eles se conheceram num reality chamado Brincando com Fogo. E ali tudo começou, já passaram por muitas dificuldades. Como eu tenho uma breve olhada, assim, no histórico deles, na história deles, tá? Mas vamos ver como é que estão, nesse momento, as energias, como é que estão as energias, né? E como é que vão ficar as energias de Brenda e Matheus. Brenda. Brenda e Matheus. Matheus e Brenda. Vamos lá. Aqui já me fala que eles passaram muitas dificuldades na vida, tá? Tiveram muitas dificuldades, passaram por muito sofrimento, muitas dificuldades pra ficarem juntos, pra vencerem a vida, pra conseguirem o espaço deles, tá? Mas não desistiram, continuaram, acreditaram, tá? Então, veja aqui um casal guerreiro. Mas o que, tá? Brenda e Matheus do programa PowerCuping. Vamos ver. Aqui, ó. A carta da força falando que eles resistiram às adversidades, né? Tiraram aí forças de onde não tinham, pra poder continuar. Algumas, muitas dificuldades financeiras, tá? Eles passaram. E até mesmo as dificuldades de estarem juntos, tá? De conciliarem esse relacionamento. E agora, depois de tanto esforço, de tanta luta, de tanta resistência, de tanta determinação, que a carta da força também fala, de determinação de ambos, eles estão conseguindo aí, a tão sonhada visibilidade, tão sonhado sucesso, né? Então, vamos ver o que está por vir no caminho deles, né? Vamos lá. Dez de copas. E a carta do Valete de espadas. Bom, aqui me diz o seguinte, que eles pretendem continuar a relação, tá? Aqui, vão ter muitas comemorações, muitas alegrias como casal. Vão enfrentar ainda algumas fofocas, algumas pessoas invejosas, algumas coisinhas ruins, mas eu vejo eles felizes, conquistando, com sucesso sendo aclamados, tá? A partir de agora, muita coisa vai mudar aí no caminho dos dois, tá? Bom, vamos perguntar ao Tarô, né? O futuro deste relacionamento, se eles ficam juntos, se eles não ficam juntos, pós aí o reality, vamos ver. Brenda e Matheus ficam juntos, Tarô? Vamos ver. Brenda e Matheus continuam juntos, pós o reality? De novo a carta nove de ouros. A carta dois é namorado, gente, peraí. Desculpa, gente, me deu uma vontade louca de espirrar. Eu tentei, mas não consegui segurar, não. Vamos ver. A Imperatriz. Cinco de espadas. Dez de ouros. Algumas coisas vão ter que ser colocadas aí em pautas entre os dois, tá? Então, assim, aqui me fala, olha, no corte, que eles vão conversar, que eles vão tentar alguns ajustes. Por enquanto, eles estão lá envolvidos ainda no power cup, né? Estão meio entorpecidos pela situação, mas pós sair, pós baixar a poeira, eu vejo que eles vão ter algumas coisas pra resolver. Provavelmente vão continuar juntos, tá, gente? Existem algumas coisas no relacionamento que precisam ser ajustadas, tá? Mas eu vejo a Brenda desejando manter o relacionamento, tentando aí, buscando aí algumas mudanças pra eles. Então, aqui a possibilidade é que eles continuem juntos e que toda essa fama, todo esse sucesso que eles vão colher, né? Daqui pra frente, com o reality, essa visibilidade que eles estão tendo, vai contribuir muito pras questões financeiras deles, tá? E isso vai trazer uma abertura grande pra eles, uma melhora grande pra eles, fazendo com que eles relevem e tentem se ajustar pro outro lado do relacionamento. Então, eu vejo um futuro legal para o casal, não vejo que eles vão se separar. Tem algumas ruguinhas, sim, no relacionamento, algumas coisinhas que precisam ser colocadas. Tem no lugar, mas eu vejo eles superando. Bom, pergunta que não quer calar. Brenda e Matheus vencem esse reality? Eles são os grandes vencedores do PowerCamp 22? Eu deixei a pergunta pro final pra deixar vocês bem curiosos. Ah, Liz, você é malvada. Só não. Vamos lá. Vamos ver se, qual a tendência, né? Brenda e Matheus, qual é a energia, eles estão com energia positiva, eles vão ganhar esse reality. Vamos ver, vamos ver. Balete de paus. Balete de paus, não. Balete de copas. Balete de paus, sete de paus, quatro de copas, vamos ver, né? Algumas instabilidades. Vai ser uma guerra, tá? Vai ser uma disputa aqui. Engraçado, aqui não me confirma que Brenda e Matheus serão campeões, tá? Ainda existe alguma coisa truncando aqui, tá? Eu vou pegar um outro baralho, né? Eu vou pegar um tarô, esse aqui, tá? Vamos ver se tem outra energia, né? Aqui nesse baralho não me confirmou, tá? Vou tirar só mais uma vez com outro baralho pra gente não ficar com dúvida. Brenda e Matheus. Brenda e Matheus, do Power Club, casal Bretheus, serão os grandes campeões dessa temporada? Vamos ver se Brenda e Matheus vão ganhar esse reality. sairão vencedores, sairão aí campeões aí dessa disputa, Brenda e Matheus. Ô, gente, assim não dá, crianças. Tudo assim que é difícil. Vamos ver. Brenda e Matheus. Carta do Sol. A carta, essas são as cartas de costas. A carta do Sete de Copas e a carta do Cinco de Paus. Muita disputa, tá? A coisa ainda não tá definida não, tá? Mas vamos ver o que que o baralho nos traz aqui. Vamos lá. Sete de Espadas, Cavaleiro de Espadas, Brenda e Matheus vão ganhar este reality. Gente, olha, não confirmou pra mim também, tá? Não confirmou. Ainda haverá muita disputa nesses últimos dias aí, ou nesse último momento, tá? Eu não vejo aqui um casal já com, tá? Estruturado aí para ganhar, não. Muita carta de espadas, muita carta de estresse, tá? Eu vejo ainda algumas dificuldades, tá? Digamos que eles estão pautados sim, mas o tarô, os dois tarôs aqui não me confirmaram a... Brenda e Matheus como campeões, tá? Apesar, eu tô surpresa, vou falar pra vocês. Tô bem surpresa, eu achei que fosse ser uma tiragem mais positiva aí pra eles. Brenda e Matheus serão campeões, baralho cigano do Power Cup. A carta das mudanças, a carta do mar, a carta do coração, a carta da casa, a carta do sol. Olha, algumas mudanças vão ocorrer, tá? Dentro do reality, nesse parifinal aí, tá? Olha, algumas mudanças aí no final, algumas situações que vão trazer o embaraço. Eles estão com toda a energia para ganhar, tá? Aqui tem o sol, aqui tem a casa que fala de equilíbrio, tem as emoções. O público do lado, eles com o brilho e tal, mas alguma coisa no final pode atrapalhar, tá? Então, não me deu certeza que eles serão campeões ainda, tá gente? Existe alguma coisa truncada aqui que o tarô não desembaraçou pra mim. Então, eu não vou dar uma resposta aqui incisiva. Vocês me conhecem, vocês sabem que quando eu vejo, eu falo. Quando eu não vejo, eu vou falar o quê, gente? Movimentar? Não tem como, não vejo. Assim, eu vejo muito atrapalho ainda, tá? Digamos que eles têm aí 70% de chance de sim, de ganhar, tá? A sorte está com eles. Mas existem algumas coisas aí nessa reta final que podem atrapalhar. Então, não tem 100% de certeza, tá? Então, a gente fica por aqui e vambora aguardar aí o resultado. Mas, por enquanto, aqui nas cartas não confirma, não. Isso quer dizer que se não confirma, há dúvidas, as energias estão divididas. Beijos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.